Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal, e hoje trago uma gameplay pra você de metamorfose, ou metamorfoses, acho que é assim que pronuncia em inglês. Enfim, eu não vi nada em relação ao game, eu recebi aqui da desenvolvedora a qual eu agradeço, pra poder gerar uma demonstração do gameplay pra vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que eu já vi, que é bem legal, o game tá todo em português, tá? Olha, eu não tenho nenhuma outra opção, até porque eu ainda não joguei nada do game. Vamos entrar aqui, ajuste de gama, eu vou deixar o ajuste, deixa eu dar uma olhadinha ali como é que tá a minha gravação. Eu vou deixar o ajuste no padrão mesmo, e vamos conhecer um pouco dessa história. O jogo é salvo automaticamente, sempre que você vir este símbolo. Normalmente, eles colocam mais um aviso visando... Nossa, mais um aviso visando é boa, hein, Thiago? Mais um aviso embaixo, alertando pra não desligar o seu PC. Vamos lá. Onde estou? O que é essa pintura? Na casa do Joseph. Mandou bebendo demais, né? Beleza. O jogo tá bem bonito, assim. Já deu pra ver, logo de cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Caro senhor Gregor, a chave está na gaveta próxima. Ok. Ah. Deve ser aqui. Olha. Pegar. Não, não? Tem várias coisas aqui que a gente pode interagir. Quer dizer, mais ou menos, né? Nem tudo. Eu vou abrir tudo aqui que eu tiver direito de abrir, porque eu sou curioso. Tá. Ok. Como é que eu pulo? Não pulo, aparentemente. Eu não consigo até chegar na porta. Ah, ah, ah. Que loucura que eu fiz, Joseph. Ok. Então a gente não consegue... É... Eu tô tentando achar o pulo. Deve ter pulo sim, gente. Porque é impossível. Como é que eu vou passar aqui? A gente não... Ah, passa por aqui. Se eu não sair de novo, eu vou ter tarde para o trabalho. Opa. É por aqui. Sabe? Bom, é... Aparentemente nós estamos num... Meio que um labirinto aqui. E... Já as coisas começaram a ficar grandes. Vamos ver aqui. Caro Sansa. Desta vez, o paradeiro da chave é um mistério a ser resolvido. Alcançar a maçaneta da porta pode ser um pouco difícil. Mas sabemos que você dará conta. Esperamos que você seja capaz de chegar à torre. Torre? Ok. Aqui provavelmente a gente vai conseguir abrir... Outra carta? Mistério é esse. Pegar. Ele fala que é um mistério? Que mistério que é, rapaz? Tem nada de mistério aqui. O único mistério é como é que eu alcanço a maçaneta, né? Só isso. Toma essa. Eita, porra. Que isso? Ground Dead? Formigas? Nossa, mano. Eu estou ficando pequeno. Dá para ver. Eu acho que... Tinha alguma coisa errada na festa de ontem. Virei um inseto? Cara, pelas minhas perninhas... Eu acho que eu virei uma formiga. Vamos encontrar um jazzo e então vamos lá. É, eu espero que seja uma formiga, né? Porque eu não gosto... Tá, ele fala para a gente apertar aqui. Segure para andar em objeto... Ok. Ele pede para a gente manter o foco. Cara... Está tudo de ponta cabeça? Eu estou no teto? É isso? Segure para saltar mais longe. Ai, papai. Ah, eu morri. Ok. O símbolo de si indica que há uma nova missão. Pressione tab para ver. Ai, 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 maluco. Vamos lá. Tá. É, foi onde eu tentei aqui, mas não vai dar, né? Obviamente. Nossa, eu estou com muito medo. Vai morrer de novo. Não, não morri. Tá. Acho que o jeito mais seguro é vindo por aqui, ó. Que da hora. Tá, tem... Temos uma descida por aquele lado ali. Oi, caramba. Segure para grudar na superfície. Ai, 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 mano. Isso aqui é a vida de inseto, né? Literalmente. Meu Deus. Vamos ver aqui. Ler. Caro senhor Sansa, quando percebemos o seu estado lamentável, decidimos oferecer a chance de você vir trabalhar conosco na torre. Para iniciar o processo seletivo, pedimos que siga nosso símbolo. Boa sorte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô falando. Alguma coisa não deu nada bom, véi. Tô doidão aqui. Virei um inseto, galera. Tá maluco? Of the works, present, metamorphosis. Acho que é assim que pronuncia, né? Bom, enfim. É... Tá divertido. A história tá interessante. Estou na carta? Parece que sim, né? Porque tem umas letras aqui. Meu Deus, pensei que eu ia morrer. Exo-Squeletão. Tudo parece que não sejam familiar. Estou pensando se isso é tudo só um sonho maluco? Relaxa. Tudo está bem. Tudo está bem? Tudo está bem? É... Tá tudo certo. Saltar? É... Saltar enquanto corre faz com que você salte mais longe. Onde será que eu tenho que ir? Será que é ali no carro? Nossa, é onde... É um desafio em tanto aqui. Tem mais pessoas como você, que mudam em insetos, mas levam e até encontram um trabalho. Mas eu tive um trabalho. Eu gostei. Meu Deus. Sim. Um trabalho. Tudo obrigado a... Tower. Eles são... Brunchad Tower. Cara, que interessante, velho. Tower é um espaço moderno moderno, oferecendo um trabalho honesto, muito pagado para as pessoas tornadas em dois dólares. At Tower, você vai se inscrever com habilidades especialistas. Aconte-se com amigáveis arthropodias. Obtie oportunidades para aumentação ocupacional. E descobre um destino diferente para você. para os melhores emploiadores. Restauração de volta para a humanidade. que é o que eu quero chegar aqui logo. Meu Deus, que desespero que está, cara. Cara, muito divertido. O jogo responde muito bem aos comandos. Tô gostando Tá legendado Não tem dublado, mas, cara, tá bem gostoso Vamos ver, ó Ao acreditar piamente em algo que ainda não existe Nós o criamos Froscata Da hora, hein Da hora esse jogo aqui Ah, morri Caí de perna pro ar Aperta uma tecla pra continuar Ah, eu não posso pular porque O vento me joga pro lado, velho Ó lá, ó lá, ó lá Papagaio, velho E se eu pular Não Que desespero Tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer, cara O que será? Ah, beleza Então, na verdade, tinha que desligar o vento primeiro, né Who é isso? Who é você? Você chamou? Ah, sim Ana deveria trazer meu breakfast Eu tenho medo que isso não seja possível O que você quer dizer, não é possível? Prepostruz, imprecedente Isso é não ouvido E quem, então, é você, exatamente? Você estava esperando alguém? Ao contrário Eu não sei quem você é Abre pra ler Vamos ver aqui Vamos lá Encontrar Gregor No Oldwood Estamos trabalhando No planejamento da nossa empresa Sugerir o nome Joseph Gregor E filhos Pro Inspira crianças Contra Contra Não temos filhos Gregor estava empolgadíssimo É, como sempre Quanto mais ele bebia Mais ambiciosos os planos ficavam Tive que interrompê-lo Quando ele começou a falar Em adquirir ferrovia trans-siberiana No entanto, invejo o Gregor Por sua atitude livre Quase impetuosa Às vezes Eu mantenho os pés no chão E se me comparar com o Gregor Parece que até rastejo Nota mental Mais entusiasmo Eu não sei Você vem em As... O que faz você Pensar É sobre ela Bem, é certamente não É sobre mim Agora é Você é a polícia O que você está esperando 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 Eu tenho que chamar a Miss Grubach Por que você precisa Miss Grubach Você só faz perguntas Não você Bem, escuta Você não descula E você não afirmou Você apenas Estou lá E me Estou no chão O que você está esperando O que você está esperando E a sua função Por que você precisa saber Meu nome Na verdade Você está certo Eu não quero saber O que você está vendo Por que eu mesmo Estou falando Com você Miss Grubach Ela não pode vir Nesse momento Ela pode vir Nesse momento É sua apartamento Por que você está vivendo aqui? Lá muito Mas essa situação É nova para mim Eu não falo outra palavra Até eu ver O supervisor Opa O que nós temos aqui? Folha de papel Estamos dentro De uma gaveta velha Tá ligado? Então fica aí No lugar Aqui no buraco Ah é ali Então a gente consegue Tem que tomar Alguns cuidados Pelo que eu estou vendo Aqui Subir mais alto Ele está caçando Ele está caçando arte De eles matarem Matarinha boa De eles deram Uma cacetada nele Ok Eu preciso subir ali Ah por aqui Ah caramba O que tem aqui? Aqui eu não consigo pegar Essa meleca Boa Deixa eu ver aqui Onde que eu estou? Eu estou aqui Tá Então a gente pode Pode cair aqui E pode Opa Calma Calma Subir aqui Subir Subir Para cá Será que eu consigo Passar ali? Bom Eita O que é isso aqui? Você está indo Para a torre Por acaso? Uau Um inseto falante O que tem de tão estranho? Não Nada não Você está indo Para a torre? Estou Sabe como chego lá? Eu também estava indo Mas não consigo Passar pelo ponto Estou passando fome Sinto muito Por favor Me ajuda Adoraria Mas não tenho nada Para comer Tenho uma maçã Por que não come então? Está tudo alagado Até chegar A maçã E o que eu tenho a ver Com isso? Você precisa fechar A válvula Ela fica atrás De um livro No topo do armário Aí você Pode passar Você não vai lá E fecha Estou faminto demais Para não mover um músculo Sequer Está estranho isso aí Mas me ajude Assim estará se ajudando Como seria isso? A água também Alagou O caminho para a torre Você precisa fechar A válvula Ela fica em um buraco No topo do armário Atrás do Ulisses Olha lá A maçã Meu Deus Que bicho feio Deixa eu ver Para onde que eu tenho que ir? Preciso encontrar O livro Ulisses Será que eu tenho que voltar? Deixa eu ver se eu consigo voltar É consigo Ok Ai Consegui Olha Dá para vir por aqui também Ali Ali é o caminho Bom Vocês estão ligados Que vai ter aranha Certeza Certeza Não deu O que é isso aqui? Eu acho que eu vou virar comida de aranha Daqui a pouco Isso sim Se eu não for uma aranha Também corro esse risco Tá Então eu tenho que Dar um jeito De ir até lá Tá Não parece ser aqui Pá Eu preciso achar um tal de livro Ulisses Será que é para cá? Eu acho que é subindo Mas como é que eu faço para subir O jogo Podia me ajudar Dá umas dicas aí Para nós Ok Ok Deixa eu ver o que dá para fazer por aqui Ah Ah é aqui Meu Deus Meu Deus De volta a gaveta De volta a gaveta É uma borracha E começa a encher E começa a encher Então como é que eu cheguei a razão Para esses ruis De volta a porta Ok Ok, subi. Possible. I want to speak with my landlady. No. You can't leave. You are... Arrested. Oh. Yes, it sure looks that way. Somebody must have made a false accusation. I don't see any other explanation. I'll get my papers. Postalists. Hmm, e agora? O Josh Meleka? Meleka. O Josh Meleka foi boa, hein? Ué, pra que que eu subi aqui? Oh, hi. Oh. Do you think we know anything about the proceedings of your case? We hardly know one end of the identity document from the other. We are merely junior officials tasked with watching over you for the next few hours. We understand that before making any arrest, the high authorities that we serve make sure they're well informed of the case and the accused. Oh, caramba. Oh, caramba. Ele não fez o que eu pensei. Tentou me comer. Tentou me comer. Bom, tinha um negócio de tinta ali que eu não vi, né? E eu tô aqui, eu preciso dar um jeito de passar, mas eu passo por aqui, ó. Aqui, achei o tal do livro. A válvula ali. Aê, brother. Cara, é duas falas, né? É, esse é um problema, né? Eu não sei se eu leio a fala do pessoal ali, porque deve estar contando alguma história, ou se eu leio a frase dos insetos, né? E nesse momento que nós, os guardiões da lei, somos enviados, etc. Eu acho que é meio enrolada a frase ali, mas de toda forma, o que vai acontecer? Na hora que eu chegar, eu tenho que seguir o símbolo, né? Na hora que eu chegar, na hora que eu for editar o vídeo, eu vou ler os outros pra entender um pouco da história. Mas, cara, é bem divertido esse jogo e tá bem bonito também, né? Aí, papai. É isso. Olha isso, cara. Uma ponte feita de palito de fósforo e pedaços de madeira, sei lá. Ai. É, eu tava morrendo. Imaginei que eu ia morrer o inseto, geralmente, no nada, né? Caraca, velho. Que da hora. Beleza, beleza. Opa. E os efeitos sonoros? Tá ligado? Das perninhas do bicho andando no metal, andando no... Ei, não. Eu acho que é por aqui. Tem um negócio ali, ó. Olha o símbolo. É que assim, eu acabo não explorando, né? Eu não sei se tem alguma coisa nesses lugares ou se é só um... Ai, tem uma formiga aqui. Oi? Ah, na sorte que eu não tenho tanta aflição, assim, de inseto. Eu tenho. Eu olho pra esses bichos e eu fico meio... Sei lá, velho. É muito... Muito estranho. Ah, esse aqui dá pra falar. Que tipo de besteira meu marido falou? Seu marido? Sim, o... Sil... Silgfried. Ele está ali do lado de fora. Não o conheço. Ele só reclama da saúde. Diz que é o... Que é culpa do ventilador. Preciso encontrar um caminho pra chegar na torre. A caixa do... Joseph? Pelo que eu me lembro, está embaixo da cama. Suba pelo ventilador. Acho que dá pra chegar lá, sim. Dá pra desligar o ventilador? É claro que sim. Então por que o Joseph não fez isso ainda? Porque teria que achar outra desculpa por ser tão desajeitado. E pela bagunça dos documentos. Então é assim. A torre mandou pra cá por um motivo. Vai em frente e desliga o ventilador. Beleza. Já vi que a galera aqui é toda... Toda preguiçosa a galera aqui desse local, né? Como é que eu desligo o ventilador? É, desliga o ventilador aí. Olha isso. Tá. Ficou cilhando o nariz. Ligou o ventilador. Como é que eu vou fazer pra subir nele agora? Por ele eu acho que não é, né? Acabou dando certo. Aí não dá... Não tão certo assim. Talvez pela válvula aqui dê, ó. Aí a gente sobe por ali agora. Pelo fio. Vamos lá. Vamos subir aqui. E por aqui. Aí, beleza. Eu acho que é esse o caminho. Tá tudo muito escuro. Você está fazendo um grande erro. Nós tratamos-te politely e você não parece apreciar o fato. Talvez você tenha esquecido, mas, além de você... Ok. Nós ainda estamos livres. E isso não tem mais vantagem. Fale-me para o seu supervisor. Como ele pediu por isso. Não antes. Tem algo aqui pra ler, certeza. Ok. Você está com cara de ser veneno que está aqui embaixo, tá? Morri. Falei que eu ia morrer. É veneno, pô. Tá. Peraí. Ai, morri de novo. Caraca. É veneno perigosamente aqui. É veneno perigosamente aqui. Tá, esse foi o caminho que eu fiz ali, ó. Ai, caramba. Dá pra vir por aqui. Você sabe por quanto tempo eles podem se derrubar. Não. Quanto tempo eles podem se derrubar? Casos como esse. Por um muito longo tempo. Boa. 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 Beleza. Estamos chegando na maçã aqui. De novo. Meu Deus, o cara me levou de novo pro lugar lá. Beleza. Chegamos nos documentos. Vai tampar a caixa, velho. E agora, onde que ele vai me levar? Papagaio. Então, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês, cara. Muito divertido esse jogo. Achei bem interessante. Vamos ver a frase aqui. É uma meta, mas não um caminho. O que chamamos de caminho é hesitação. Francis Kafka. Cara, muito divertido esse jogo. Fiquei bem feliz de ter recebido aqui pra poder trazer pra vocês. Lembrando que eu tô trazendo esse conteúdo em antecipado ao lançamento do game. O game vai sair no dia 12 de agosto. Nós estamos aqui, acho que no dia 8 que esse vídeo deve sair. Deixa eu olhar aqui no calendário. Dia 9 de agosto é o dia que vai sair, que vai ser publicado. Eu recebi alguns dias antes ainda aqui. Teto da gravação. E muito obrigado ao desenvolvedor que mandou o game. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Muito na divulgação do canal também. Se inscreva no canal se você não é um inscrito e gosta de ver games variados. É isso que eu costumo trazer aqui no canal. O máximo de games variados possíveis. De repente eu pego um ou outro que nem eu tenho feito com o Grounded. E trago mais conteúdos. Que são conteúdos mais de dicas e tutoriais. Pra você também aprender a explorar mais o jogo. E enfim. Então se inscreva no canal se não é um inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. Espero que você volte em outros vídeos. Eu vou ficando por aqui pessoal. Valeu e até a próxima.